Você conhece a Orquídea Catacetum? Se você não conhece, você vai conhecer agora e ainda vai aproveitar uma super promoção. E você que já conhece, também pode aproveitar a nossa super oferta. Confira a seguir. Pessoal, presta bem atenção nessa oferta para você não perder e adquirir conosco. Nós temos disponíveis aí, como você pode ver, essas plantas Catacetum, como eu falei. Esse Catacetum, essas quatro plantas disponíveis que aparecem aí para você, é o Catacetum João Estivale. Vai aparecer aí na tela a foto da flor para você ver como que é linda a floração desse tipo de Catacetum. Pessoal, e o preço, presta atenção, R$ 50,00 cada. Exatamente, temos quatro plantas disponíveis e você vai estar adquirindo por apenas R$ 50,00 cada. Aproveita. E também, a promoção dos Catacetums sem identificação por apenas R$ 20,00 cada. Continua. Temos disponíveis ainda cinco unidades que restam dessa promoção, R$ 20,00 cada Catacetum sem ID. Aproveita também. Aproveita também.